Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar hoje 30 de novembro de 2014. No programa de hoje você vai conferir o badminton do Piauí está se preparando para a Copa Sul-Americana, mas também tem problemas financeiros para conseguir passagens para viajar até São Paulo. Vamos falar do 4 de julho que desistiu da Copa São Paulo de futebol juniores. Polêmica e o futebol do Piauí perde uma vaga dentro desta competição. River apresenta Flávio Araújo e o Piauí Esporte Clube trabalhando como mineiro. Em nossos estúdios um bate-papo mais do que especial nos debates com Gilmar Silva, comentarista esportivo, Jânio Rezende e o meu convidado especial de hoje, o ex-árbitro João José Leitão vai estar comigo aqui em nossos estúdios dentro do Esporte 10. Então, fique ligado que o Esporte 10 está apenas começando. Olá, bom dia, o Esporte 10 começa nas quadras, nas quadras do badminton. Os garotos trabalham, treinam, visando o Campeonato Sul-Americano de badminton, mas as dificuldades já começam antes do embarque. A equipe de badminton da Fundação Nossa Senhora da Paz coleciona medalhas e troféus. De várias competições ao todo, são quatro atletas que treinam em busca de bons resultados. Com bons resultados, a gente participa de todos os campeonatos, tudo bom, a gente traz medalhas de ouro, tudo. Trazer adorado para o nosso Piauí, treinando muito, indo para a areia, correndo atrás do prejuízo, treinando muito, bastante, muita dedicação nos treinos. Esses meninos são muito esforçados, eles treinam bastante, treinam a semana inteira, né, e eu acho que eles vão trazer um resultado muito bom para o Piauí. O badminton hoje é muito forte, principalmente na iniciação. No mês de dezembro vai acontecer a última e a mais importante competição do ano, o Campeonato Sul-Americano. Os atletas estão prontos, mas a falta de patrocinadores pode tirar esses atletas do torneio. Não tem patrocínio, falta de patrocínio. A gente até tem uns, mas os outros... Outras passagens que são mais importantes. Muito mais importantes. Só três mil para nós podermos viajar e a hospedagem. Se eu patrocino, os pais têm que... nós estamos fazendo bingo, rifa. Ver se nós conseguimos as passagens para nós podermos viajar, chegar lá, dar o nosso melhor, pronto. Nós estamos com falta de patrocinadores e um esporte onde tem uma grande chance de trazer bons resultados e eu não vejo por que não investir nessas crianças e patrociná-las. Na categoria sub-11 e sub-13, os atletas piauenses ocupam a segunda posição do ranking e dependendo dos resultados em São Paulo, pode até conseguir a tão sonhada Bolsa Atleta. Nós estamos pensando em Bolsa Atleta para nós comprar raquete, tênis, nós não temos. A gente podia comprar as coisas para a gente, o material. Vai ser uma viagem no sacrifício, porque a competição começa dia 8, correto? Mas dia 4 vocês pretendem sair, Teresina? É, dia 4 a gente está pretendendo pegar o ônibus, a gente vai de ônibus por não ter dinheiro para comprar passagem aérea. Vai ser uma verdadeira maratona. Uma verdadeira maratona, a gente vai sair no dia 4, para no dia 7 a gente já está lá, eles vão competir no dia 8, no dia 11 termina a competição e no dia 12 já está de volta. Aí é que está, eles pretendem viajar dia 4, aconteceu um bingo ontem para arrecadar dinheiro, eles têm que conseguir pelo menos 3 mil reais, porque alimentação e hospedagem já conseguiram. Jânio, segundo do ranking, ainda tem essa dificuldade, são conquistas durante o ano todo de 2014. Querem fechar o ano com a chave de ouro, mas está difícil. Bom dia, Jânio. Bom dia, Sidney. Bom dia ao Gilmar Silva, ao grande amigo Gilmar Silva, ao grande amigo Leitão, ex-apte de futebol hoje, da sua experiência ajudando o futebol do Piauí e o esporte como um todo. Sim, a gente vê em todos os programas de rádio, em jornal, televisão, todas as semanas essa questão realmente de falta de patrocínio para os esportes, nós, principalmente esportes olímpicos, né? Nós, Piauí, temos muita carência realmente desse problema, a questão do patrocinador realmente é uma coisa que nos entristece muito. Agora, o Badminton, a Confederação Brasileira de Futebol, até onde eu sei, fica no Piauí. Isso, o presidente da Confederação mora em Teresina. Então, a Confederação, ela não tem como um todo, não está agregando o Badminton aqui no Piauí como um todo? Então, que vem aí o Ferraz explicar essa situação. É, e nós estamos abertos aqui para o Ferraz vir até a TV Tânia 10, vamos ligar, que a gente faz essa matéria. As informações que nós temos é que tem um grupo de Badminton hoje que treina, que não tem dificuldade. Viaja a hora que quiser, viaja para São Paulo, vai disputar as competições. Agora, tem outra parte do Badminton, como se fosse outro esporte e outra associação. É claro que pode ter até a associação, mas a Confederação Brasileira é que tem que agregar todos. Então, é estranho. Eu vi até a garotinha dizendo aí que tem uns que tem passagem e tem outros que não tem o patrocínio. É, porque até onde eu sei, o Badminton, essa rapaziada lá da Fundação da Paz, foi conquistado a alimentação e hospedagem, mas parece que por parte da federação mesmo. Da federação, né? Mas o importante é o ônibus, né? É. E o órgão maior, né? E outra, gente, vão de ônibus de linha. Exatamente. São três dias de estrada para quem é atleta e você observa que o Badminton é igual ao pênis. É você sozinho contra o seu adversário. E se você vê, por exemplo, no futsal, só existe uma confederação, né? Até estava conversando aqui com o Gilmar, que sempre foi no Ceará, e lá eles ajudavam todo mundo. Da mesma forma o futebol, da mesma forma o voleibol. E por que não o Badminton também está agregando todos? Independente de ser a associação A, B, C ou D, mas a confederação tem que agregar todos. É assim que eu entendo. É verdade. Também que tem problemas para embarcar, por falta de passagem de patrocinadores, a escolinha do professor Bebeto, que revela talentos para o futebol brasileiro. A escolinha do professor Bebeto trabalha com 80 garotos na faixa etária de 8 a 16 anos. A escolinha já conquistou vários títulos dentro e fora do estado. A principal conquista desse ano, claro, que foi essa Copa Nordeste, também que nós conseguimos ser campeão, e também a Copa Marília na cidade de São Paulo. Com o trabalho de revelar talentos para o futebol brasileiro, o professor Bebeto recebeu um convite do São Caetano de São Paulo. Esse convite abre mais uma porta para esses garotos. Nós acertamos a parceria com São Caetano, onde a gente vai mandar 4 jogadores de 14 anos e 6 jogadores de 16 anos para fazer teste lá no São Caetano. Vários jogadores foram selecionados para a equipe São Caetano, principalmente eu. Oportunidades a gente tem que agarrar sempre, né? Os treinos da escolinha acontecem no Promorá, bairro da Zona Sul de Terezina. Aqui, os garotos treinam e exibem as conquistas com orgulho. Jogar, sempre pensando na vitória também, chegar a uma final e ganhar o troféu, ser campeão. A gente viaja aí sempre procurando ter um bom resultado fora de campo e dentro de campo. No mês passado aí que eles começaram a conquistar da viagem de São Paulo, eles estão conquistando títulos aí para a gente. Bebeto, mesmo com todo esse trabalho, com todos esses títulos conquistados, você pretende ir a Sergipe no dia 8 disputar a competição da Copa Sergipe, mas o maior adversário passa a ser a foto de patrocinadores? Mais uma vez, eu gostaria mais uma vez de aproveitar, já que nós estamos representando nosso estado, o Piauí, que nos ajude a ir para essa viagem, porque nós vamos representar nosso estado e nós estamos levando duas categorias, o sub-14 e o sub-16 para representar o Piauí lá. E mais uma vez, a dificuldade é essa, que nós não temos ajuda de nenhum órgão, trabalhamos com garotos pobres, carotos de vilas, de bairros, que não tem condição de arcar-se uma passagem para que possam representar o Piauí na cidade de Sergipe. Rian tem 11 anos, mas já fala como jogador. Em São Paulo, foi escolhido o melhor jogador da competição, ou seja, o melhor da Copa Amarilha. É muito bom ser escolhido assim. Para mim, lá em São Paulo, foi uma surpresa, né? Porque realmente a gente foi para pegar experiência e eu fiquei muito surpreso com essa escolha aí. Mesmo com todas as dificuldades, o técnico Bebeto não desanima. E dentro de campo, orienta as melhores jogadas. Do lado de fora, os jogadores cantam o grito de guerra, que dá incentivo a esses grandes talentos. Alegria! Alegria! União! União! Reserva! Reserva! Um portanto! Um portanto! Um portanto! Um portanto! É de parabéns aí, Bebeto, pelo trabalho. Leitão, bom dia. É um prazer estar recebendo você aqui no Esporte 10. Parece que o esporte do Piauí já começa a jogar contra os seus adversários já na base. Bom dia, Silvio. Obrigado pelo convite. Isso aí é um reflexo da falta de valorização das categorias de paz e por parte das equipes profissionais. Resulta nisso aí. Falta de incentivo, falta de apoio. E revelando algum valor aí, eles, obviamente, a gente não vai nem saber se ele é ou não do Piauí. Já vai para o São Caetano, né? Que aí tem surgido no Brasil alguns jogadores que a gente vai saber que foi do Piauí quando a gente vê na televisão. Justamente por essa falta de apoio das equipes profissionais às suas categorias de base. Tá certo. Olha, e por falar em categoria de base, a equipe do Tiradentes vai disputar o Campeonato Piauí em 2020 no ano de 2015. Maradona não para disputar até Campeonato Amador. A Sociedade Esportiva Tiradentes não para os treinos e continua disputando competições amadoras. Disputamos o Campeonato Sub-17, fizemos uma belíssima campanha, né? Na final não conseguimos o título, mas os garotos estão de parabéns. Continuamos os treinamentos, estamos participando da competição Sub-18 do Parque Piauí, uma competição bastante falada e bastante movimentada na nossa capital. Estamos aí disputando a competição no Parque Piauí. Estamos um time bastante entrosado, conseguindo chegar nas quartas de final. Sofremos muito passando pela fase de grupo, conseguimos passar em segundo, aí partimos para as quartas de final. Fora de competições oficiais com o time profissional, o Tiradentes em 2015 volta a disputar torneios organizados pela Federação de Futebol do Piauí. O pensamento dessa nova diretoria é colocar o Tiradentes em condições de participar de todas as competições da federação, e a gente fica satisfeito, alegre, porque nós vamos dar uma oportunidade muito grande a esses garotos e alguns talentos que nós temos na nossa capital e também no nosso plantel. Está em campo disputando Sub-17 ou Sub-20, organizado pela Federação, os jogadores encaram como uma vitrine esse espaço dentro das competições organizadas pela FFP. Sempre uma oportunidade é mais para nós que estamos na base, né? Ter uma chance no profissional. Uma vitrine muito importante, porque muitos toleiros vêm de fora, aparecem aí, querem levar a gente para outros clubes maiores aí, é garantido como uma vitrine de futebol. Como é que você recebeu esse convite em disputar o campeonato lá em Floriano, organizado pelo Anderson Camar? Eu tive, eu recebi uma ligação do Camar, né? Nós fizemos uma amizade muito grande ainda quando eu era jogador, e ele estava com esse projeto, né? Estava estudando, juntamente com a prefeitura de Floriano, e me fez o convite, a gente está realmente muito animado e, sem dúvida, de buscar uma condição para que eu possa levar esses garotos a disputar essa competição tão importante em Floriano. Rejane Moraes, auxiliar técnica do Tigrão, avalia de forma positiva as competições fora da capital piauiense, mesmo que seja no interior. É interessante mesmo, porque os garotos vão participar com outras equipes de fora também, dos interiores e do estado do Piauí, e a gente já participou ano passado e a gente ficou em terceiro lugar, saiu em vico da competição. E do lado de fora dá para observar outros talentos? Dá, com certeza, a gente vai olhar outros garotos que possam participar do nosso elenco, e mesmo eles lá podem se interessar para um dos nossos e eles ir participarem. Belo trabalho aí do Maradona, ao lado da esposa, a Rejane Moraes, e detalhe, viu, a competição que vai acontecer em Floriano tem toda a organização do ex-atacante, aliás, ex não, perdão, do atacante Anderson Camar, que está dando aqui uma oportunidade para mostrar novos talentos para o futebol piauiense fazendo essa competição. Gilmar Silva Tiradentes pode voltar em 2015 e disputar campeonatos oficiais. Bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia, Jânio, bom dia, João José Leitão. Verdade, acho que Tiradentes foi no caminho certo, né, levou o Maradona a fazer esse trabalho forte, vai participar da competição lá que o Camar está organizando, vai participar também da categoria de base do próximo andar da federação, foi o vice-campeão do Sub-17 por ter uma forte equipe, e o Maradona, vou dizer uma coisa, viu, leva muito jeito como treinador, foi craque, né, foi um jogador realmente discutível por onde passou, e tem um futuro promissor muito grande para treinar o Tiradentes ou qualquer outra equipe que ele possa ter chance. Beleza, então, Gilmar, olha, também eu admiro o trabalho do Maradona, admiro o trabalho do Batistina e também do técnico Brinquedo, são treinadores que estão começando e está dando certa carreira. Olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, temos o arbitral para o Campeonato Piauiense de 2015 e a polêmica 4 de julho, fora da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Não sai daí, eu volto já já. Legenda Adriana Zanotto